Olha o perigo galera, se precisar a gente vai ter que pôr corrente aí pra frente, porque a xeripoca tá piando aqui, olha aqui, é a montanha do Colorado aqui ó, mas galera ó, os apressadinhos, vai roxando o bambu e depois vai pro meio do mato, nós estamos bem no sapatinho aqui que é perigoso meus amigos, é perigoso, essa poeira ali ó, que sai do carro aí ó, é misturado com sal e neve, olha aí Só ouro meus amigos, só ouro, nós estamos no estado do Iowa, o maior posto do mundo e começou a nevar, daqui pra lá vão pegar muita neve, o vídeo vai tá topzera da galáxia, acompanha com nós aí, 7 horas da manhã, meu filho tá fazendo um café e ó, tem mais dois dias de viagem, acompanha aí meus amigos Pra quem não viu os vídeos anteriores, a gente carregou, ó, caminhãozãozinho, pura neve em cima ó, pura neve, olha aí, a gente carregou em New Jersey Ó, sai no pau galera, sai no pau já, a gente carregou meus amigos, em New Jersey pra Colorado, são 3 dias de viagem, tem mais um dia e meio ainda Olha esse azul que coisa, olha pra vocês verem, olha, que teteia meus amigos, que teteia, tem um maré, um brancão aqui, olha aí o outro, olha que coisa, nossa amor Esse daqui chegou aí e parou, olha, é bonito, né meus amigos, fala a verdade, quadradão É um senhorzinho de idade lá, ó, barbinha branca, é o, como é que é o, o véio da lancha, é o véio da lancha, meus amigos Coletadeira dessa aí vale uma fortuna, meus amigos, olha aí, agro é vida, agro é negócio, fui criado na lavoura, amo a agricultura e brigo com quem fala mal do agro Esse é o nosso agro, aqui no estado, pra quem não sabe, produz uma colheta por ano, no Brasil produz duas Pra vocês verem como é que o nosso país é abençoado, meus amigos, só ouro Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha carreta aqui, de neve, olha que neve, boa noite Olha aí, a gente foi dormir e não tinha, olha aqui, ó, tá fofinha, quando a neve cai, ó, ela fica fofinha Passou dois dias, três, aí essa neve fofinha já fica dura, ó, então assim na rodovia você passa, tá uma poeira, só uma poeira, tá vendo? Mas como vai o carro passando e passando em cima, ela fica aquele gelo já liso, ó, é bonito, né? Fala a verdade, meus amigos, que é bonito, ó, show de bola, né? Vamos tocar, vamos achar o bambu aí Dando uma olhada na minha carreta, pra nós sair viajar, tem que dar uma olhada, cara, bater pneu, olhar tudo, se tem alguma coisa Eu só tô com aquelas duas luzinhas ali queimadas, ali é três, tem duas queimadas, né? Não é queimadas, é o fio que tá o touro ali dentro Mas olha aí os maquinários de usina, cara, isso aqui é pra usina mineração Tamanho desse caminhão, rapaz Tão indo junto, ó, os dois tão juntos Bora lá, então que O cedo fica tarde, né, meus amigos? Vamos roxar o bambu que nós tem, nós tem chão pra andar Nós tem chão pra andar, meus amigos Olha aí, meus amigos, a neve tá caindo e derretendo no asfalto Mas já tá acumulando na grama Por que que tá derretendo? Porque o caminhão fica jogando sal, ó A madrugada toda ficou jogando sal, olha aí Então aqui você passa, tá derretido Só que isso aqui acaba a calataria do carro, galera, pode ver Tá saindo faísca lá da prancha, ó Tá rapando, na verdade ele tá mais jogando sal e um líquido ali Especial Pra não... Olha lá, é um líquido, na verdade, quase, ó Um líquido e sal É muita informação de Paulo Andinho É informação demais, meus amigos É muita informação Pode ver, Caís Aqui vocês veem que o nosso país é abençoado Não cai neve, não tem tornado Olha aí, meus amigos, o movimento de caminhão de... de... jogando sal Olha aí Olha aí É o dia inteiro agora, pra tudo onde você vai, tem caminhão de sal, galera No caso, esse aqui tá indo buscar mais, ó Tá indo buscar mais sal, galera, pra jogar na rodovia Região de fazenda aqui, nós estamos no estado do Aioa Só fazenda, meus amigos, olha aí Tudo tapadinho de neve, olha aí Olha pra vocês verem Meus amigos, eu e minha esposa estaremos no Brasil agora em fevereiro E a gente vai com a Flyway Theans Ó, a gente pesquisou antes, cara, a gente, né, fez uma cotação Melhor preço, não tem pra ganhar deles Se tiver, eles cobrem Entre em contato com eles que vocês vão ver o que eu tô falando A Flyway Theans faz voo nacional e internacional Se você quiser pra qualquer parte do Brasil, dentro do Brasil Ou fora, tipo Estados Unidos, Europa, pra China, pro Japão Aonde vocês quiserem, vocês podem fazer a cotação de preço Ninguém ganha deles, se ganhar eles cobrem Então, eu indico porque é bom, eu e minha família A minha filha está no Brasil Voou num voo comprado pela Flyway Theans Eu recomendo porque é bom, beleza, meus amigos? Então, fica a dica aí Olha aí, meus amigos, balança aberta Tá vendo? Estamos aqui no estado do Iowa Saindo, entrando no estado de Nebraska E a balancinha tá aberta, tá pesando Tá pesando Vamos ver aí, meu filho Vamos rapidinho aí, pra não comer meu tempo Meus amigos, eu tô lendo os comentários, hein? Perguntaram uma pergunta pro meu filho e ele vai responder pra vocês Perguntaram que ferramenta que eu tô usando pra desenvolver aqui meu projeto atual Eu tô aprendendo e usando o Django É uma framework de Python pra back-end de website, né? Só que tem umas adição a essa framework Que dá pra fazer o front-end também Tudo em Python Sem precisar usar o JavaScript que eu não gosto muito Mas se quiser mais informação Mês que vem, em fevereiro, vou estar abrindo meu canal no YouTube pra falar dessas coisas Meus projetos, minhas ambições na tecnologia Sobre meus interesses tecnológicos E tem muita informação pra vir no canal, hein, galera? Esse é um canal de informação Vai dar muitas dicas pra quem quer entrar nessa área, né, Ju? Na profissão Muitas dicas pra quem quer entrar nessa área Muitas dicas pras pessoas normais, no dia a dia Melhorar a segurança cibernética aí na internet Melhorar a privacidade das pessoas Quero trazer informação pra todo mundo Pra quem tá começando na carreira E também pra pessoas normais Levar uma vida mais segura, mais privada na internet Você quer já falar o nome do canal que você vai abrir ou não? Que daí a galera já vai acompanhando Esse é Paulo de Souza, tecnologia Mas eu não abri ainda o canal Tô gravando uns vídeos Tô fazendo o planejamento da abertura do canal Então fique ligado que a gente vai tá falando aí Quando ele abrir o canal Que vocês dão uma visitada no canal do meu filho aí É isso aí Só alegria Só alegria Vamos fazer a foto do Bruno Vamos fazer Atenção, Brunão Atenção Ah, forra! Ah, 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 ah Forra, Bruno! Só ouro, só ouro Meus amigos Aqui é seis horas Sete horas Sete horas dirigindo Sem parar, meus amigos Sem parar A primeira parada vai ser aqui No Walmart Fazer umas comprinhas Comprar comida E daí nós vamos parar Do outro lado da avenida Tem um posto Pra tomar banho Vai passeando com o cachorrinho dele ali Caminhoneiro Caminhoneiro, meus amigos Nossa, tá entupido de caminhão Walmart Tá entupido de caminhão Bom sinal Que não vai me guinchar Meus amigos Entramos no mercado aqui Esperando meu filho Foi no banheiro Olha, a televisão Começa com o preço De cem dólares Cento e cinquenta Cento e duzentos Duzentos e cinquenta E olha que barata Última aqui Seiscentos e vinte e oito Setenta e cinco polegadas Olha aí Não tá cara Não tá cara Carrinho cheio Comida É pra nós, né, Ju? É Pensa num frio que tá aqui, galera O estado de Nebraska Pensa num frio Quanto mais pra frente Mais frio vai tá Mais neve a gente vai pegar Olha a placa do estado de Nebraska Como é que é bonita aqui, ó Olha aí Só ouro, meus amigos Só ouro Meus amigos, abasteci Lá vi os vidros Vamos tomar aquela ducha agora Frio demais aqui Nós estamos em Nebraska Falta ainda um dia e meio pra chegar E as vagas vão sendo preenchidas, ó Vai vendo Tomar um boião Quem vai tomar banho é nós, meus amigos Fica de touca, cabelo fica amassado Vamos tomar um banhão aqui E roxar o bambu ainda, hein? Hã? Não tá morto quem peleia Deus ajuda quem madruga O que você planta, você vai colher Se você plantar o bem, vai colher o bem Segue essas dicas do Paulo Aníquia Que você vai ver Afaste pessoas negativas de sua vida Afaste pessoas que Olha aqui Olha aqui, meus amigos Vai vendo Tem gente que reclama Tô falando com vocês Tem gente que reclama Olha aqui Cada um que vem tomar banho Chega até o chão Olha aqui Até o chão é seco, meus amigos Shampoo Papel toalha Olha aí Olha aqui Secador de cabelo Aqui Não, não Não, olha aqui, meus amigos É natural Não é plástico, não Olha aqui Eu vou falar pra vocês Olha aí Cadê a balinha Esse não tem balinha Não tem um, tem balinha ainda A tagra dos ninjas, Bruno Atenção Atenção Uma tádiva dos ninjas Agora sim, meus amigos Olha que camisa linda Hã? Se você quiser uma camiseta dessa Tem a da Bandeira dos Estados Unidos E dessa Bruno, vai deixar a nossa lojinha Tem aparelho de barba Tem até pé de fogão Vocês pensam que é mentira Entre você e vê se não tem pé de fogão Eu tô falando, galera Paulo Andrinho falou Tá falado Tem pé de fogão na minha lojinha Eu tô falando Tô falando É isso aí, meus amigos Banho tomado Banho tomado Banho Tá par Tá par No banho, meus amigos Tá par No banho Desenho, Bruno Capricha Só olha, meus amigos Vamos rodar Que nós temos chão pra andar, hein Nós temos chão pra andar ainda, meus amigos Não tá morto aqui em Beléia Deus ajuda aqui, mandou Meus amigos Parei pra dormir aqui Não restaram Achar uma vaguinha aqui, ó Amanhã nós continua o videozão aí Que o Paulão tá só o pó da gaita Beleza, meus amigos? Nós tá só o pó da gaita Meu filho tá dormindo Amanhã nós continua Bom dia, bom dia, meus amigos Tamo acordando aqui Dormindo no resto de área aqui Bem pequenininho Vamos dar o zoom na lua, Bruno Vamos dar o zoom na lua Ali é a lua Tá meia lua Vamos ver Atenção, Bruno Atenção Ao zoom, ao zoom Ao zoom na lua Ao zoom Ô, meus amigos Vocês não vão acreditar Quando tá aqui agora Tá 12 negativo 12 negativo E o rapaz aí com sono Não tem vaga As vagas é assim, ó Ó, tem uma vaga Duas, três, quatro Só tem quatro vagas Eu achei uma Aqui não pode parar caminhão Tá parado Mas é lugar de carro pequeno Pode levar multa E olha o gelo aqui, galera Olha o gelo A gente tá literalmente Dentro de um Dentro de um freezer aqui 12 negativo Dormindo com o avião Ligado, cara Porque não tem como, cara Não tem como É muito frio Olha aí o gelo Tá dando um pé de gelo, ó Detalhe Quando o gelo cai É fofinho, tá vendo? Olha aqui como é que tá duro Ó Ele cai Fica fofinho Por um dia ou dois Depois vira uma pedra De gelo, cara Uma pedra Isso aqui não derrete mais agora Isso aqui agora Fica aqui Três meses Assim não derrete Por que que não tem gelo aqui? Porque joga o sal Aí o sal derrete, né? Acaba a calataria do caminhão Vou dar uma checada Na minha carga aqui E nós vamos Vamos fazer um café ali Já deu dez horas Mas tá aqui, galera Agora escurece cedo E demora amanhecer no inverno E no verão, ao contrário Agora pra nós São sete e meia da manhã E tá de noite Igual vocês tão vendo aí Tem uma lixeira aqui, ó Toda congelada Tudo em ordem A luzinha do canto aqui Já queimou O sal, cara É fia da mãe Beleza, amigo? Olha aí É pronto, você vê Você vê gelo aí O dia já vem clareando E a polícia já está de pé É assim a vida do caminhoneiro, meus amigos Vai dormir de noite E acorda de noite Tamo aqui rochando o bambu, meus amigos Vocês têm uma noção Lá em Orlando Já é nove e quarenta e quatro Aqui pra nós agora é sete e quarenta Sete e quarenta e quatro? Não, quanto? Seis e quarenta e quatro Tá dando três horas de fuso horário De Orlando pra cá Só pra vocês terem uma noção, galera Tamo aqui rochando o bambu Vamos sair do estado de De Nebraska E vamos entrar no Wyoming Agora aqui na frente Tá treze e negativo Treze e negativo E só dá caminhão quebrado aí Isso aí congela as linhas De ar Olha aí Provavelmente, né? Tô falando que eu acho Porque eu já passei uns quantos assim, ó Olha lá E não é velho não Caminhão novo, hein? Caminhão novo, meus amigos Tamo aqui mandando bala Só deserto Aqui pra lá agora Cabas pretação Cabas lavoura Só deserto, meus amigos O estado do Wyoming é muito bonito Mas só que pouco civilizado Beleza, meus amigos? Muito pouco Comemos Só deserto Tem uma galera passeando Curtindo aí, ó Gastando dinheiro Aposentado Dinheiro na conta Esse tá preocupado Com a dívida, hein? Com as dívidas Provavelmente são dois amigos Duas famílias Pode ser até de outro país Que vem aqui Aluga isso aí Você corta o país De um lado pro outro Pega o avião Vai pra sua casa Olha aí Essa é 80, galera A rota 80 Pra quem não sabe Zero pedágio, meus amigos Zero pedágio Você pode rochar o bambu aqui E não paga nada, meus amigos Que maravilha Rodavia de primeira E não tem pedágio Vai vendo Olha aí Esse pedaço aqui O asfalto é concretão, galera Concreto com ferragem embaixo Olha aí que maravilha Como que não rende a viagem, né? Limite de velocidade aqui 127 milha por hora Não, é 127 milha por hora Informação demais, mano Muita informação 127 quilômetros por hora Desculpa aí 80 milha 80 milha dá 127 quilômetros por hora É o permitido da rodovia aqui, meus amigos Olha aí, meus amigos Entramos no estado do Wyoming Como eu sempre falo O único estado que você entra E todos os caminhoneiros Tem que parar 99% Tem que parar Pegar a nota Mostrar lá dentro Pergunta se tem Gente dentro do caminhão com você É no estado do Wyoming Deserto puro, meus amigos Vamos entrar aqui, ó Vamos ver Tá jogando pra dentro já, ó Tá jogando pra dentro Bora lá comigo É, meus amigos Estamos parados aqui na balança do Wyoming 99% dos caminhões Tem que parar aqui Levar a papelada lá dentro As perguntas se tem acompanhante É... Documentação do caminhão Seguro Tudo Beleza? Vai lá, meus amigos 10 negativo agora, cara 10 negativo Olha que cabião verde Coisa mais linda, cara Vai vendo Meu caminhão tá tudo branco Esse branco aqui Tá vendo na lona? A lona é pretinha Esse branco é o sal, galera Isso é tudo sal, ó Isso aí acaba a calataria Bora lá dentro da casinha Ali é só um monte de perguntas pra gente, cara Eles pegam a nota na mão E perguntam o que você tá transportando Só pra vocês terem uma ideia Será que o americano tá com frio aí ou não? 10 negativo Cario de bermuda É, americano danado, ó Eu saí Tudo em dia Papelada Perguntou o que eu tava transportando Com a nota na mão Falei que era piso Falei um caminhão puxando a casa Eu quero pegar um caminhão bonito aqui Um Volvo, quer ver? Ali, ó Olha Dá o zoom, Bruno É, dá uma parada, Bruno Dá uma travada aí pra galera ver Lindo, cara Lindo O cara enfeitou todo o cavalinho Acho que o Bruno deve ter salvado aí pra vocês Então é isso aí, meus amigos Então no IOM Vamos descarregar no Colorado Olha os caminhãozados Tudo sujo de sal, tá vendo? Isso aqui é um indiano Que tá ali dirigindo ele Um menino indiano aí Vem falar comigo ali Bora lá Bora lá, caminhão parado Não dá dinheiro Vamos rochar o bambu Meus amigos Pra quem não sabe O IOM Aqui na 80 Onde eu estou agora É uma das regiões mais altas do país Então tem muita energia limpa, ó Olha pra vocês verem No deserto Onde não produz nada Deserto Aí temos os cavalos mecânicos Eles tiram o petróleo De bar da terra E os cataventa E os ventiladorzão Vai vendo Vai vendo, meus amigos E é muito, ó Tá vendo? Região alta pra caramba Eu passei por três caminhões tombados Foi aqui Aqui eles fecham a rodovia Quando tem muito vento Quando eu passei aqui Tava 75 milhas por hora Que equivale a 120 km por hora Os ventos Aí caminhão vazio Baú Eles proibiram de passar O dia que eu passei O meu é prancha, né? E a carga baixa Aí não dá influencia muito Ó Minha carga tá baixinha Tá vendo? Hoje não tá ventando, né? Hoje não tá proibido Beleza, meus amigos? É muita informação São Paulo Landim É informação demais, meus amigos É cultura, é laceiro É muita informação Quadradão, quadradão na prancha Legenda por Sônia Ruberti Olha que bonita a imagem aqui, meus amigos Vai vendo Wyoming Nós estamos descendo uma serra A galera desce a serra chutado Porque os baús geralmente andam levinho, cara A gente anda considerado pesado aqui Com 20 mil quilos Considerado pesado pros americanos Tem caminhão desse aí Que anda aí com 5, 6 mil quilos Aí dentro de um baú desse Por isso os caras andam assim, ó É uma serra comprida Só que não tem curva fechada A galera desce no pau Ó Ó o baú descendo no pau aqui Ó Ó Tá vendo Galera desce o porrete Aí a neve nas mãos tá aqui Tem urso, hein moçada Tem urso aqui Eu tô falando Tô falando Meus amigos, vocês viram como é que tá a giripoca piando rapidinho aí? A gente saiu da principal 80 Entramos numa rodovia pequena aqui Pra chegar na entrega Subindo uma montanha aqui, cara Agora nós achamos que tá no topo dela Olha como é que tá de gelo Olha o perigo, galera Se precisar Se precisar a gente vai ter que pôr corrente aí pra frente A gente vai ter que pôr corrente aí pra frente Porque a giripoca tá piando aqui Olha aqui Essa linha preta é a divisa pra gente sair do Iome Entrar no estado do Colorado É a montanha do Colorado aqui, ó A galera, ó Os apressadinhos Vai roxando o bambu aí Depois vai pro meio do mato Nós estamos bem no sapatinho aqui Que é perigoso, meus amigos É perigoso Essa poeira ali, ó Que sai do carro aí, ó É misturado com sal e neve Olha aí Bonito Bonito, mas perigoso 10 negativo aí fora agora 10 negativo Vai vendo Meus amigos, piorou a neve Não sei não Se não vai ser hoje Nós vamos estrear as correntes, hein Olha aí Cheio de curva Na verdade, nós já tá no estado do Colorado aqui Descendo, ó Olha o perigo Olha o perigo Isso que o meu pneu é lameiro Bem novo Meu pneu é bem cracudo, né Mas se for preciso A gente vai pôr as correntes aí, meus amigos A giripoca tá... A giripoca tá piano, meus amigos Olha aí Não vê um... Eu não encontrei um caminhão Encontrei caminhoneta aqui E carro pequeno Mas caminhão não encontrei nenhum aqui, né Nessa mini rodovia aqui Olha aí Tá nevando, ó Bem fininho Mas tá nevando pra caramba Só que bem fininha Ó Vai vendo como é que é o caminhoneiro aqui nos Estados Unidos, galera E aí, meus amigos Uma vila Nem sei se essa cidade Isso aqui é uma vila Parece uma vila Olha pra vocês verem Que bonito Pura neve Em cima dos telhados Nós estamos querendo ver se encontra um... Um restaurante pra nós comer Que já é... Beirando meio-dia Pra nós que mais lá em Orlando já é duas da tarde Ó Vamos ver se o caminhão tá com corrente Se ele tiver com corrente Tá na hora da época Nossa É um boiadeiro, ó Tá sem corrente Tá sem corrente o boiadeiro Tá carregado, hein Tá carregado as vaquinhas lá Dá pra comprar uma vaca Ô, Joaquim, não vai achar um restaurante pra nós comer aqui, Jo? Olha aí pra vocês verem que bonito, meus amigos Vê se não encontra alguma coisa pra nós comer um bocadinho aí Tem que achar o lugar pra parar o caminhão também, né? É Esse é um bar, né? Tem que achar um diner Olha o alce aí, ó O símbolo do... Do animal do estado, né? Tem? Vamos ver se eu acho parar o lugar do caminhão aqui no posto aqui Tem um caminhão parado ali E aí, meus amigos Paramos aqui Vê se você acha um lugar de comer Atenção, criançada Atenção, criançada Brincadeira Tamo no cemitério aqui Olha, CZ Olha de gelo Tampando metade da roda de gelo Olha como é que fica o comércio Isso aqui é um hotelzinho Um hotelzinho de beira de estrada Frio Pensa no frio, meus amigos Nós vamos encerrando o vídeo aqui Vou abrir outro CZ lá Chegada na entrega Olha aí como é que tá de gelo o chassis do caminhão Olha aí, meus amigos Tudo... Vai vendo Olha aqui o chassis da carreta Olha aí Isso é jeito Deixa eu chutar aqui CZ É gelo, meus amigos Olha o posto de gasolina Olha lá, vem vindo com a minha um rapa neve Esperar pra mostrar pra vocês Olha a traseira da carreta Olha pra CZ aqui de gelo Deixa eu chutar aqui CZ Olha aí Tampou até a luzinha da placa Você tá doido, motorista É gelo demais Deixa nos comentários aí se é bonito ou não Olha aqui Tá perigosa a rodovia Não sei se eu não vou ter que usar a corrente aí pra frente Olha o caminhão Ele vai rapando e jogando sal Olha aí Olha pra CZ Ele vai entrar ali Ele vai buscar mais sal Deve ter acabado, tá indo buscar mais Tá vendo, galera? Se você dá um prejuízo pro país Olha lá, tá carregado Tá carregado Ele vai descarregar Ele vai começar a rapar Dentro da vila aí, né? Olha o jipe bandeirante Toyota bandeirante Vou encerrando o videozão Aqui eu vou fazer a foto Ah, fora lá, fora lá Foto Vou encerrando o videozão Topzera aqui Deixando nos comentários Se estão gostando do vídeo O Paulo Andim Só ouro Olha os turistas Os turistas passaram ali dando tchau pra mim Só ouro, meus amigos Fui Tchau 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 Tchau